Pode filmar? Eu aqui, cara Só não vou falar, senão minha voz vai ser feiona Tô bebendo pra caraca Aí, ó, balãozinho Da turma aí, única arte Trunficinho de Seis Tá aí, ó As galalinhas aqui, ó Show de bola O isqueiro tá bom, hein? Tá fudido, tá bom o gás Ué, tá sem gás? Ah, tá bom Tá aí, ó Esse aqui tem uma barriga que quase pegou a cordeira Pegou a corda Malãozinho da Sereninha ainda, ó Olha a Luciana aí, ó Dando uma colher aí Show Os camaradas aqui dançando, ó Aí, ó Curtindo a... O ritmo Bruno O que vê essas porra aqui? Isso tá certo, mano A primeira tem... Convicção, né? Ela pegando a primeira gaiolinha aí Isso aqui, tá ligado? Mas o certo é, ela vai sim Vamos bem pra lá É Ele tá saindo bem assim, ó Mano, por aqui eu tenho espaço pra ele sair legal Dá pra ele sair, cara É aqui tem espaço pra ele sair É lá Eu acho que tá aí, cara Ó, que ela tá na água agora Tem um balãozinho aqui, ó Eu Já foi aqui, ó Eu vou tomar muita água Deixa ele levar Tá me sentindo Aí, ó Sentindo pra minha galinha Tá entortando Desamassa aí, ó Desamassa aí, ó Desamassa lá Tá entortando ali Vai entortar sempre Vai entortando ali Tentar fora a espada Vai entrar com a bucha Vai entrar com a bucha Dá pra trazer outra galinha pra baixo dele? Vai ganhar a outra acerta Não 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 Peraí de sentir Deixa ele sentir É, tá feio, tô É, tá feio, tô É, tá feio, tô Pegando a primeira galinha aí, a gente Vai tirar uma galinha Vai tirar mais um pouquinho, mano É, só vê aí embaixo aí, ó O pavinho Show O pavinho, ó Vai levantar a galinha Isso, é futeio, Lito Ih, os caras E os caras? Vai acender não Vai acender não Cadê a espéria? Cadê a espéria? Cê ainda espera Espera, espera, puxa Não, mano Espera a espéria, Lito Cadê a espéria? Espera a espéria Vem pra ver em cima pra acender não, ó É, um balãozinho na cabeça, galera Tá certo isso daí? Show Os camaradas tudo aí, ó Controlando o balão Guiando o balão aí Aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó O balão aí, ó Pegando a segunda gaiolinha E tá indo, gente Segunda um pouco agora Aí, ó Tá acendendo aí, ó Tá certinho, mano Tá certinho, tá bom Magma, foi Tira aqui Foi, foi Tá bom? Ô, Magma É seu Parou aqui, Magma É o anjinho, dá o anjinho Dá o anjinho Dá o anjinho Tá certinho, a última Já levantou, pô Pode seguir, pô Parou aqui, ó E foi, ó Show Na cabeça o balão aí, ó Só falta agora dar o show dele Só falta agora dar o show dele E aí, se é, é isso aí Parabéns aí, pessoal da Unicart. Ai! Caraca, botei aqui, mano. Filho de bola, gente. É tudo culpa do Anderson, hein? É tudo culpa do Anderson. Só amarrei a bucha. Só não vai cair. Balonzinho aí, ó. Só esperando o balonzinho dar o show dele. Isso aí já vai dar emoção desde o começo. Caraca, aquela ultima passagem ali... Mas dá o papel, mano. O papel tem o golpe dele. Tira foto, Bruno. E aí saindo. Ai, Bicinho. Vem pra cá, mano. Vou pegar a melhora aqui. Ali é em Ternel. Em Ternel, mano. Não dá nada. Calma, acorda aí. Caralho, maluco. Paz, viu? Tá chovendo. Tá chovendo. E tamo aí, galera. A gente espera aí, ó. Ô, Bruno. Vem cá. E se eu não pegar nada embaixo... Tinha aquele pavinho mesmo. Os brancos estavam também. Aí, ó. Pegou, ó. Aí, galera. Só esperando dar o show, ó. Aí, ó. Expectativa, galera. Aí, ó. Começou, ó. O quê? O quê? O quê que faz caminhão? Boa tarde, mano. O quê? Bom, o quê? A primeira era mais pra aqui, disse. Não, 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 não. Mas pelo mais, ela não ganhou. Mas são três píscais aqui. Três píscais aqui. Três píscais. Tá comida, não se é. Ainda com raça. Tá ficando, tá ficando, tá ficando, vai trabalhando entendeu o outro entendeu o segundo olha que isso tira a foto eita eita ai dando show ai dando show ai galera balãozinho ai parabéns ai a turma ai única arte pensei que era um barulho acabou já falta a laser não foi o laser que foi não foi o laser essa é o laser não porra essa é o laser pra caralho agora foi a segunda não abriu as duas de uma vez a passada de olha lá tem três picas e três galãs já foi filha mas nas três galãs não sei mas para lá falei o laser pra caralho falei o laser pra caralho falei o laser pra caralho sei lá nem vi mas cara só os balões já tem estourado outra vez fazia tudo porra o mundialzinho ficou maneirinho ficou maneirinho bora galera vamos preparar vamos ter nada pra caralho deixa eu acabar de amarrar a bucha ali valeu ai parabéns ai e aí como tudo Obrigado.